e bora ó galera ó estamos indo agora para poder visitar a unidade hein com autorização devida eu vou colocar o vídeo para baixo para não mostrar o pessoal grande é plano em plano pai plano em plano tem que ser assim ó tem quantas pessoas aqui seis seis pessoas e cabe mais um exato 16 pessoas e não foi programada sai lá há 16 pessoas e esse aqui é de um dormitório de 24 32 né que é o maior a unidade número um muito bacana você saber disso 37 quando tem dois sacada gente esse aqui ó vai ser um vídeo rápido tá só para você entender como que é a nossa entrega tá essa aqui ó é uma unidade de 32 metros que é a unidade que tem uma uma área que é maior ó a sala a sala já é um pouco maior tá bom então gente ó o dormitório lembrando você vai ter piso em todo o apartamento isso é legal piso em todo apartamento tá esse aqui é o dormitório eu tô tô na unidade no primeiro andar a blade na plano e plano como funciona é já começa no primeiro andar não nós temos lá embaixo a unidade térreo que eu gravei um vídeo falando nós temos aqui ó uma fase que tá em demolição daqui a pouco começa as obras tal pessoal quebrando aí ó toda a parte segurança segurança e aqui para você entender as possibilidades esse é um apartamento de um dormitório de 32 metros tá então se você quer um dormitório se você é uma pessoa que faz questão de um espaço mais tranquilo você pode vir morar aqui ó é desse jeito que a construtora entrega só não vai ter essa luminária aqui tá o resto chuveiro elétrico tá e essa é o tipo de bacia que você recebe quando você acende a luz o exaustor já liga porque porque essa é uma unidade de e-mail por ser uma unidade de e-mail não tem janela no banheiro tá o tanque ó azulejo até o teto toda essa parte até aquela da parede ali tá e bora lá gente como a gente tá sendo guiado ó unidade de ponta lá e unidade de ponta lá essa aqui é uma unidade de e-mail tá bom tem um que é 36 igual a dele né Qual que é 36 que é um dormitório para o outro para o menino ela preferiu descer pela escada já tá descendo mais um desceu tá tá aí tá gente obrigada irmão e beleza você viu essa unidade 32 metros no projeto de um dormitório sem sacada só para você se localizar entender melhor tá bom e tamo junto então já segue aí aqui já curte comenta manda para os amigos ó esse gerente aqui vai tirar todas as dúvidas na compra do seu apartamento tamo junto é mais